Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Os criminosos que assaltaram a agência do Banco do Brasil aqui em TAPES tinham grandes informações dos funcionários. Manteram todos dentro do cofre conforme eles iam chegando na agência. O crime começou por volta das 8h15 da manhã, mas ainda sem grandes informações, a polícia segue fazendo buscas aos criminosos. Um grande cerco está sendo montado. Policiais da Barra do Ribeiro, Arambaré, Camacuã, Sentinela do Sul e de toda a região estão em alerta para localizar o veículo Prisma Vermelho, o qual os criminosos fugiram aqui da agência do Banco do Brasil de TAPES nesta manhã de terça-feira. No assalto ao Banco do Brasil nesta manhã, a Brigada Militar teve uma ação rápida. Sargento Anilto, como é que foi a ação? Como é que vocês receberam a informação? E principalmente, como é que estão os funcionários dentro da agência? Bom dia, senhores. Às 8h15 da manhã, adentrou uma quadrilha ao banco. Pelos funcionários, informados pelos funcionários, foi três indivíduos. Eles tinham a chave cópia do lado, a porta lateral, adentraram como se fossem os funcionários, só que fortemente armados, já anunciaram o assalto, trancaram todos o pessoal, trancaram no cofre do banco e fugaram num prisma vermelho. Todos de cara limpa, não esconderam o rosto e já sabiam toda a rotina do banco. Por isso que está estranho, já sabiam toda a rotina do banco, entendeu? Nós avisamos todas as regiões das cidadezinhas, vizinhas, está todo mundo sabendo desse prisma, está todo mundo procurando, nós da Brigada. E nós estamos deslocando o local, só isolar o local aqui para a perícia. A perícia foi acionada, né? E um grande cerco está sendo montado na região à busca desses criminosos. Perfeitamente, um grande cerco está sendo montado. Todos nós do quartel do 30BPM já estão sabendo do roubo e estão tudo procurando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma